Olá, eu sou Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário. Com o governo Lula e agora com a presidenta Dilma, estamos transformando o Brasil e melhorando a vida da população. Melhoramos a economia, geramos mais empregos e aumentamos o salário mínimo acima da inflação. Hoje há mais escolas e há mais vagas em universidades públicas. E na saúde, ampliamos os programas que atendem diretamente a população, como as ambulâncias do SAMU e as UPAs 24 Horas. Com uma prefeitura aliada ao governo federal, podemos fazer ainda mais. Por isso, em Araxá, vote Toninho Barbosão. Vote 13. Legenda Adriana Zanotto